Olá povo de Deus! Hoje, domingo 17 de dezembro de 2023, estamos aqui em Bahia, particularmente a minha cidade. Estamos aqui no bairro do Jardim Aeroporto, na inauguração da casa do irmão Zé Genuíno, essa casa belíssima que ele adquiriu, Deus deu esse presente para ele. E ele convidou mais de 500 pessoas, imagina só, mais de 500 pessoas convidadas para esse culto de ação de graças que a gente vai fazer hoje aqui, que com certeza vai ser uma bênção. Já teve almoço, vai ter louvor, vai ter pregação, vai ter lanche depois, e vale a pena vocês acompanhar tudo, a gente está muito feliz e nós vamos passar tudo para vocês, acompanhe aí, desde o início até o final, nós estamos gravando para vocês acompanhar toda essa inauguração, que com certeza vai ser uma bênção, esse presente que Deus está dando aqui para o irmão Zé Genuíno. Vamos entrar e vamos começar esse culto, abençoado, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos adorar. A luz. Ao único que é digno. Ao único que é digno. De receber. E agora. A luz. É digno. Ele abençoou. A luz. A luz. Ele abençoado. Ele abençoou. Aponho 3. Em primeiro. É digno. É digno. Amém. Amém. É digno. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos a Ti, ó Rei Jesus Resaltemos o Teu nome Nos lembremos aos Teus pés Nos sacamos todo o Teu nome Aú, digno Aú, digno Amém Adoramos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos a Ti, ó Rei Jesus Amém Eu te louvarei, Senhor Todo o meu coração Amém 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 Enche-me com o teu poder, pois deixe-me o seu Espírito, enche-me o seu Espírito, enche-me o seu Espírito, enche-me o seu Espírito. Enche-me com o teu poder, pois de ti eu quero ser Espírito, enche-me o seu Espírito, enche-me o seu Espírito. As minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar Meu coração eu quero levantar Espírito, Espírito Enche a minha vida Enche-me com o meu poder Pois de Ti eu quero ser Espírito, eu quero ser As minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar Coração eu quero levantar Diante do Senhor As minhas mãos As minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar O coração eu quero levantar Diante do céu Diante do céu Amém Amém Cantando é quando você abre a boca Que deixa o seu ouvido Ouvir a sua voz Amém 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 Vamos ver aí Vencer o mundo tão cruel E assim chegar lá no céu E receber da mão de Deus o meu troféu Vamos ver, eu quero ver E assim chegar lá no céu E receber da mão de Deus o meu troféu Eu vou lutar, vamos! Eu vou lutar Vencedor serei Eu vou ganhar Galardão do rei Diga aí, eu vou lutar Vencedor serei Eu vou ganhar Eu vou ganhar Galardão do rei Vencer o mundo tão cruel E assim chegar lá no céu E receber das mãos de Deus o meu troféu Vamos! Vencer o mundo tão cruel E assim chegar lá no céu E receber das mãos de Deus o meu troféu Agora, agora sem os instrumentos Eu quero ver a sua voz Eu quero ver a voz aparecendo Diga aí Eu vou lutar Eu vou lutar Eu vou lutar Vencedor serei Eu vou lutar Eu vou lutar Galardão do rei Eu vou lutar Eu vou lutar Galardão do rei Eu vou lutar Galardão do rei Vencer o mundo Vencer o mundo tão cruel E assim chegar lá no céu E receber das mãos de Deus o meu troféu Mais forte agora! Vencer o mundo tão cruel E assim chegar lá no céu E receber das mãos de Deus o meu troféu Vale a pena, vale a pena! Eu vou lutar Esse doce meu Eu vou ganhar Galardão do rei Eu vou lutar Eu vou lutar Eu vou lutar Vencedor serei Eu vou ganhar Galardão do rei Eu vou ganhar Galardão do rei Vencer o mundo tão cruel E assim chegar lá no céu E receber das mãos de Deus o meu troféu Vencer o mundo tão cruel E assim chegar lá no céu E receber das mãos de Deus o meu troféu Amém! Louvado seja Deus! Aleluia! Vamos aplaudir com fé Com ânimo Glória a Deus! Glória a Deus! Você sabe me dizer quem é Jesus? Amém! Eu sei! Ele morreu na cruz Ele morreu na cruz por mim e por você Aleluia! Ainda em mim maior Música Vamos cantar bem animados Agora o pastor Me abriu os olhos Agora realmente né? Tá animado Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus Música Você sabe me dizer quem é Jesus? Eu sei! Eu sei! Eu sei! Você sabe me dizer o que Ele fez? Eu sei! Eu sei! Eu sei! Jesus morreu pregado do que trouxe Para salvar o perdido do que trouxe Porque meu amigo não aceita A este tão bondoso salvador Morreu por mim Morreu por ti A Ele hoje o teu coração Perpeta no vizinho do pecado Perdoverás a certeza do pecado Você sabe! Amém! Vamos! 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 Você sabe me dizer quem é Jesus? E esse outro lado aqui responde Eu sei! Eu sei! Sempre vocês vão responder E esse aqui vai perguntar Certo? Entendeu ou não? Eu vou com o pessoal Você sabe me dizer quem é Jesus? É! Aqui eu respondo com o povo Amém! Amém! Vamos lá! Vai! Você sabe me dizer quem é Jesus? Eu sei! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Você sabe me dizer o que Ele fez! Eu sei! Eu sei! Eu sei! É! Eu sei! 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 Você sabe me dizer quem é Jesus! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Amém, 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 amém. Louvado, Senhor Deus. Está precisando de uma dinâmica. É. Vamos ver aqui de novo. Mas é soltando a voz que se canta. Vamos ver? Você sabe me dizer quem é Jesus? Eu sou eu. Você sabe me dizer o que Ele fez? Eu sou eu. Pois é. E quando depois que terminaram essas perguntas, todos nós cantamos juntos. A dinâmica é. Não fica ruim, não é? Então vamos lá. Você sabe me dizer quem é Jesus? Eu sou eu. Você sabe me dizer. Você sabe me dizer o que Ele fez? O que Ele fez? O que Ele fez? Todo mundo. Jesus morreu pregado em uma cruz Para salvar o tão pobre pregador Porque meu amigo não aceita A este tão bondoso salvador Correu por mim Correu por ti Dá a Ele hoje o teu coração Liberta-nos desistir do pecado Liberta-nos desistir do pecado E tu terás a certeza do perdão Olha, tá muito bom, mas os instrumentos estão altos demais A gente nem aparece aqui porque só tem instrumento Bum, ouvido da gente Sem instrumento Você sabe me dizer quem é Jesus? Você sabe me dizer o que Ele fez? O que Ele fez? O que Ele fez? Jesus morreu pregado em uma cruz Para salvar um perdido pecador Porque meu amigo não aceita A este tão bondoso salvador Morreu por mim Morreu por mim Morreu por ti Dá a Ele Dá a Ele hoje o teu coração Liberta-nos desistir do pecado E tu terás a certeza do perdão Você sabe me dizer? Você sabe me dizer quando Ele vem? Não Ninguém sabe Mas você sabe que é preciso vigiar Então vamos lá Você sabe me dizer quando Ele vem? Não sei, não sei Mas você sabe que é preciso vigiar Já pensaste? Já pensaste neste dia tão glorioso Quando Cristo lá no céu aparecer Rodeado de eterno fulgor daremos Glória para todos sempre, amém Vamos lá Morreu por mim Morreu por ti Dá a Ele hoje o teu coração Liberta do vício e do pecado E tu terás a certeza do perdão Com glória e aleluia A igreja sempre caminhando Oh glória e aleluia A igreja sempre caminhando Sempre caminhando Sempre caminhando Quer nas lutas Quer nas provas A igreja sempre caminhando Sempre caminhando Sempre caminhando Sempre caminhando Olhando 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 Para Cristo A igreja sempre caminhando Olhando Olhando Para Cristo A igreja sempre caminhando Sempre caminhando Sempre caminhando Sempre caminhando Sim, vou subindo Vou, sim, vou subindo Vou encontrar Encontrar Jesus do céu Subindo, vou Eu quero ouvir você cantando Subindo, vou Sim, vou subindo Encontrar Jesus do céu A trombeta ouvirei Este mundo deixarei Transformado em glória Vou subindo, vou Se ninguém, olha Se ninguém sabia Eu sei que todo mundo aprendeu Porque aqui todo mundo é inteligente O que é que eu chamo vocês de burro? Então vamos Todo mundo inteligente junto comigo? Subindo, vou Sim, vou subindo, vou Encontrar Jesus do céu Subindo, vou A trombeta ouvirei Este mundo deixarei Transformado em glória Vou subindo, vou Vamos lá? Vamos? Vamos? Eu quero ver todo mundo cantando Subindo, vou Sim, vou subindo, vou Encontrar Jesus do céu Subindo, vou A trombeta ouvirei A trombeta ouvirei Este mundo deixarei Transformado em glória Vou subindo, vou Não estou ouvindo Subindo, vou Sim, vou subindo, vou É encontrar Jesus do céu Subindo, vou A trombeta ouvirei Este mundo deixarei Transformado em glória Vou subindo, vou Agora Agora Só quero ouvir vocês Aqui eu estou vendo Tanta gente com a boca fechada E o que eu ver agora Eu vou chamar aqui na frente Para cantar sozinho Ou vou levar o microfone Para você cantar Você que sabe Então vamos lá Só esse lado de cá Subindo, vou Sim, vou Subindo, vou Encontrar Encontrar Jesus do céu Subindo, vou A trombeta ouvirei Este mundo deixarei Transformado em glória Vou subindo, vou Só vocês agora Subindo, vou Sim, vou Subindo, vou Encontrar Encontrar Jesus do céu Subindo, vou A trombeta A trombeta ouvirei E este mundo deixarei Transformado em glória Vou subindo, vou Agora vocês do lado de cá Vamos ver? Vamos lá Gente, aqui é muito mais gente Aqui tem que dar de 10 a 0 Senão nem tem graça Vamos ver? Vamos ver? Subindo, vou Sim, vou Subindo Este mundo deixarei Transformado em glória Vou subindo, vou Você que está com a boca fechada Subindo, vou Sim, vou Subindo, vou Encontrar Jesus do céu A trombeta ouvirei Este mundo deixarei Transformado em glória Vou subindo, vou Só vocês agora Subindo Encontrar o céu Subindo, vou A trombeta ouvirei Este mundo deixarei Transformado em glória Vou subindo, vou Mais uma vez Subindo, vou Sim, vou Subindo, vou Encontrar Jesus do céu Subindo, vou A trombeta Subindo, vou Este mundo deixarei Transformado Então agora todo mundo Subindo, vou Sim, vou Subindo, vou Se vou subindo, vou Encontrar Jesus do céu Subindo, vou A trombeta Este mundo deixarei Transformado em glória Vou subindo, vou Mais uma vez Mais uma vez Agora subindo, vou Sim, vou Subindo, vou Encontrar Jesus do céu Subindo, vou A trombeta ouvirei Este mundo deixarei Transformado em glória Subindo, vou Já imaginou Já imaginou se todos vocês Estivessem cantando Como é que estava bonito Tem uns aqui que são Espectadores Não, é todo mundo cantando Ou tem alguém com vontade De Jesus vir e você ficar Para trás Então vamos cantar Então vamos cantar Vamos subir Vamos dar um passo Acima Vamos Eu ouço o capítulo 4 do Apocalipse E vi uma porta aberta nos céus E uma voz como de trombeta Que dizia Subir cá Parece que não é hora de descer É hora de subir É hora de ver as coisas velhas Ficando para trás É hora de dar O que é que quer subir? Esta porta está aqui Esta porta é Jesus E ouvi como voz de trombeta Aquele que primeiro falava comigo Dizendo-me Subir cá Isto fala de arrebatamento Eu estou orando agora Pai Arrebata Para um nível mais alto A vida de cada pessoa aqui Arrebata Da miséria Da doença Dos problemas Dos desafios Nos eleva As alturas celestiais Nos ajude A experimentarmos A presença do sobrenatural Na nossa vida Deixa-nos ver O teu grande E glorioso poder Eu estou orando Que o Senhor Mude a vida Destas pessoas E as arrebate Para um nível Muito mais alto Que elas possam ter Uma visão celestial Que elas possam Olhar as coisas Que estão no futuro Eu estou aqui Esperando dias melhores Esperando que o Senhor Ajude a todos nós A vencermos Então eu estou orando Por este povo E eu estou pedindo A tua bênção Sobre todos nós aqui Abençoe grandemente A família Que abrigou Abriu as portas Da sua casa Para este momento Glorioso aqui Onde poderíamos Vir e clamar Ao Senhor Por uma melhoria Na vida De todo este povo Um relacionamento Bem melhor Com o Senhor E uma vida Poderosa Nós só temos Que te agradecer Porque pedimos Tão certo Que o Senhor Fará acontecer Milagres e maravilhas Na nossa vida Que serão contados Com júbilo Com alegria Não é com Com preguiça Ou com desânimo Mas com alegria Será cantada Grandes são As maravilhas Do Senhor Vale a pena Servir a Deus É assim que eu oro É assim que eu peço Por todos estes Que estão aqui E por todos os outros Que não estão aqui Mas que desejaram Também estar aqui Em nome de Jesus Cristo Aleluia Aleluia Se você tiver coragem De dizer amém Abre a sua boca É o tamanho Do teu amém E o tamanho Da tua bênção É o tamanho Do teu amém E o tamanho Da tua vitória É o tamanho Do teu estímulo O tamanho Da coragem Que Deus Colocará Dentro de você Amém Aleluia Glória a Deus Porque há pessoas Que nem pra dizer amém Tem coragem Como é que eles vão Alcançar alguma coisa Eu vou repetir É o tamanho Do teu amém E o tamanho Da tua vitória Aleluia Amém Amém Graças a Deus Obrigado Aleluia 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 Me esconde Só teus olhos Me veem Debaixo De tuas asas É o meu Abrigo Teu lugar Se quer Tua graça Me basta Em paz Presença é o meu Prazer Adore a Deus Eu não preciso Eu não preciso ser Reconhecido por ninguém A tua graça Senhor A minha glória É fazer com que conheçam A ti E que diminua eu E que diminua eu Pra que tu cresças Mais e mais Adore, adore esse Deus Mais e mais E como E como os serafins Que come o rosto Ante a ti Escondo o rosto Escondo o rosto Pra que veja a tua face E que diminua eu E que diminua eu E que diminua eu Pra que tu cresças Senhor Mais e mais Mais e mais Dos santos Dos santos Dos santos Levante a sua voz Adore a esse Deus A presença dele está aqui A presença dele está aqui O Espírito Santo está aqui Aleluia Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça Me basta em paz Na tua presença É o meu O santo dos santos O santo dos santos A fumaça Me esconde Só teus olhos Me veem Embaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça Me basta Na tua presença É o meu Prazer Só tua graça Me basta Na tua presença Aleluia Aleluia Diga aí Aleluia É muito maravilhoso Estar aqui Com os meus irmãos Muito grata A Deus Por isso E eu Queria O irmão Genuíno E a sua esposa Para que Fizessem Uma pequena homenagem A eles Eles estão por aí O irmão Genuíno E a sua esposa Essa casa Será Uma casa De benção Essa casa Será Um pedaço Do céu Ela estarão Reunidos Adoradores Que só Exaltam Ao Deus Verdadeiro E fiel Essa casa Será Reconhecida Como lugar De milagres E oração Onde Jesus Tem prazer Em ficar Onde o Espírito Santo Habita Onde a prosperidade Amor E vida Faça Desse Lá Senhor Um lugar De harmonia Faça Desses Corações Tua casa Todo dia Esteja A bondade Pra ficar E nunca Mais partir Pois a casa Que um dia Te recebeu Nunca mais Saberá Viver Sem Ti Essa casa Será Uma casa De bênção Essa casa Será Um pedaço Do céu Ela estará Reunidos Adoradores Que só Exaltam Ao Deus Verdadeiro E fiel Essa casa Será Reconhecida Como lugar De milagres E oração Onde Jesus Tem prazer Em ficar Onde o Espírito Santo Habita Onde a prosperidade Amor E vida Faça Desse Ah Senhor Um lugar De harmonia Faça Desses Corações Tua casa Todo dia Esteja A vontade Pra ficar E nunca Mais Partir Pois a casa Que um dia Te recebeu Nunca mais Saberá Viver Sem Ti Pois a casa Que um dia Te receber Nunca mais Saberá Viver Sem Ti Tua casa Amor Te amo, Deus Tua graça nunca falha Todos os dias eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto até eu me deitar Eu cantarei da bondade de Deus És fiel em todo o tempo Todo o tempo Tu és tão tão bom Eu cantarei da bondade de Deus Tua dor de vós Que me guia em meio ao fogo Na escuridão Tua presença me conforta Sei que és meu pai Que amigo és Eu vivo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão bom Eu vou por todo o tempo Eu cantarei da bondade de Deus Tua bondade de Deus Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá Tua bondade me seguirá Seguirá, Senhor Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo Quero dizer a todos vocês Que eu estou muito feliz Com a presença de vocês aqui E mais muito feliz com o meu Senhor Jesus Cristo Porque se vocês estão aqui em minha casa Através de um convite que eu fiz para vocês Eu me sinto muito honrado Mas quem trouxe cada um de vocês aqui Não foi o meu convite Quem trouxe cada um de vocês aqui Foi o meu Senhor Jesus Cristo E o teu Senhor Jesus Cristo Foi Ele que nos proporcionou Este momento maravilhoso de estarmos aqui juntos Para louvarmos a Ele E que toda honra e toda glória Seja para o nosso Senhor Eu estou aqui promovendo um culto de ação de graça Uma inauguração desta casa que Ele me deu Mas o maior objetivo meu Não é inaugurar uma casa de pedra Que vai cair O maior objetivo meu A maior alegria É claro que este momento Para mim está alegre Mas a maior alegria Minha Do meu coração Estou falando diante de Deus É se as pessoas que estão aqui Os que são da fé Que congregam na minha igreja O tabernáculo em João Pessoa e Jaguaribe Mas as pessoas que estão convidadas Parentes Vizinhos Ex-vizinhos Colegas de infância Muitos estão aqui Graças a Deus Eu fico muito feliz Se apenas um coração Dos que estão aqui Claro Que o melhor seria todos Mas se um coração Sai daqui Com a palavra do Senhor Plantada E se converta ao Senhor Nós sabemos que Uma alma não tem preço Uma alma não tem preço Para o nosso Senhor Jesus Cristo Nem todo ouro Nem toda prata Nem o mundo inteiro Paga o valor de uma alma Então se uma alma Sai daqui convertida Para mim Eu sou o homem mais feliz Daqui dessa cidade Esse é o meu objetivo E muito obrigado A vocês todos Que estão aqui Aqui tem pessoas De outros estados Tem pessoas Tem pessoas De Pernambuco De Natal Tem pessoas aqui Das outras igrejas Parcíria Tem pessoas De pessoas De Campina Grande Eu agradeço a todos Pessoas que estão aqui Que são desta cidade Todos Recebam o meu agradecimento Quero dizer a vocês Que eu estou Muito feliz Muito feliz Com a presença De vocês Quero dizer a vocês Que eu orei Eu orei ao Senhor E pedi a Ele Que transportasse E trouxesse Cada um de vocês aqui Para nos proporcionar Este momento maravilhoso E eu Estou muito feliz De coração E eu espero ver Espero ver De coração mesmo Cada um de vocês Lá do outro lado Quando Jesus Cristo Nos arrebatar E nos levar Para morar Com Ele eternamente Porque isso aqui Tudo vai ficar Essa casa É pedra É uma casa bonita Não resta dúvida Eu estive lá em Dubai No Emirado Zárabe Com O nosso pastor César É uma cidade Muito bonita Dubai Muito linda mesmo Muito sofisticada Aquela cidade É de ver E admirar Mas fizeram Uma pergunta Para o meu pastor O que é que ele estava achando Daquele design Lá tem umas fontes Muito maravilhosas De água De cores Num ritmo maravilhoso Dançando Mas o pastor Olhou assim E disse Aí não serve Para depósito de lixo Daquela que Deus Nos preparou Daquela de ouro Daquela mansão Daquelas ruas de ouro Que o nosso senhor Preparou do outro lado Para cada um de nós Basta Entregarmos As nossas vidas Para ele Esse é o objetivo Eu Ia cantar dois hinos Mas a hora está avançada Mas eu vou cantar um hino Para não Não puxar mais Para não cansar vocês Porque o nosso pastor Ainda vai pregar Mas Eu vou 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 Me conheceu Vou contar agora Vou contar agora Meu tem Meu objetivo Não era Meu objetivo Não era igreja Não era evangelho Era cachaça Não vou mentir Porque é que muitos Me conhecem Do meu passado Né Mas A minha família Toda católica Minha mãe Os meus pais E eu Todo mundo que nasce Diz que é católico Né Não sei porquê Mas é católico Não é para lugar nenhum Católico Mas Eu não era muito De frequentar Igrejas Mas Às vezes Tinha um batizado De uma criança Que não se batiza Criança Mas enfim Mas Ele só conhece Dessa maneira Né Tradição E eu ia Batizado Casamento De um parente De um vizinho Só aquela festa De casamento Depois voltava Para casa Mas não tinha Evangelho Igreja evangélica Eu assistia Muitas vezes Por acaso Assim nas TVs Mas não parava Muito não Mas parava Um pouco Mas nunca Me entrou no coração Porque Eu não me agradava Da maneira Que os pastores Pregavam Eu achava Uma coisa Muito fantasiada Mesmo sem eu Entender de Bíblia Eu não tinha Bíblia Eu nunca Tinha pego Nem uma Bíblia Para abrir Mas Eu achava É um pede-pede De dinheiro Pede-pede Eu sei que dinheiro É importante Para nossas necessidades O Evangelho Precisa de dinheiro Para a obra Para ser mantido Aquela obra Mas Não é o foco O foco Para Deus É nossas almas Mas um dia Volta no assunto Para não esquecer Um dia Eu passei Por acaso No SBT Pela manhã Os canais Procurando outra coisa Para assistir E vi o pastor César Pregando Mas eu ia passando Eu não conhecia O pastor César Mas ele falou Duas palavras Eu parei Não mudei mais de canal Eu parei Naquelas duas palavras Aí então Eu parei Quando ele começou A falar mais Eu disse Esse é diferente Esse é diferente Algo tocou no meu coração E eu disse Esse é diferente No outro dia Eu coloquei novamente E comecei a assistir Mais vezes Aí eu Senti mesmo Que era diferente Aí eu disse A minha esposa Cristina Um dia Se eu for ser crente Eu vou Procurar A igreja desse pastor Ele disse Que ela é de Jaguaribe Aí se passou Mais de ano Eu nem Mas ficou plantado Um dia Ela me chamou Para ir lá Na igreja católica Na igreja do Rosário Na descida da Lagoa Para levar A irmã dela Que já faleceu Não está aqui Infelizmente E a cunhada Que está ali Me olhando Aí Mas ela queria Mais uma carona Para eu levar elas Aí Mas eu vou Aí eu me lembrei Você lembra Daquela Que eu falei Que um dia Se eu fosse crente Eu iria procurar A igreja daquele pastor Qual O que é ele da TV Não lembra Não Assim Você ainda está lembrado Daquilo ali Vou deixar vocês Na igreja católica Vou procurar a igreja Lá do pastor Que eu vi falando Que é lá em Jaguaribe No final da base da gama De volta Eu pego vocês E a gente vem para casa Aí então Aí eu fui Deixei elas lá Cheguei três vezes Bem pertinho Da porta da igreja E não vi Porque no final da base da gama Tem um muro assim E a igreja tem que dobrar Um pouquinho a esquerda Aí eu disse O pastor disse que era aqui Mas aqui tem igreja não E não tinha ninguém na rua Para me perguntar Aí eu voltei Eu disse Mas é no final Eu vou voltar E fiquei para lá e para cá Aí Deus mandou uma pessoa E eu perguntei Ele disse Ande mais um pouquinho Dobra a esquerda Que você vê Aí eu encontrei a igreja Todo envergonhado Que eu nunca tenho igreja Sozinho Nunca ninguém me chamou Nem nada Só Jesus né Aí eu entrei Com vergonha Fiquei lá por trás Para o pastor não me ver Procurei Procurei aquele do pescoço Mais gordo Para me esconder atrás Assim Aí o pastor começou a pregar Pedia para levantar a mão Não tinha coragem Tinha vergonha Um dia ele fez uma chamada De altar Quase que eu caí para trás Lá com medo Aí eu Mandava levantar a mão E eu nada Aí eu fiquei voltando lá né Aí um dia ele disse As pessoas chegam Na presença de Jesus E ficam com vergonha Espero que Jesus Não se envergonhe de vocês Quando você chega lá Na presença dele Aí aquele veio do meu coração Eu digo Se ele se envergonhar de mim Eu estou Estou perdido né Aí o pastor começou a pregar Diz Aí esse povo chega No campo de futebol Para torcer pelo Flamengo Fluminense Botafogo E etc É uma alegria Pula Chora Levanta a mão Grita quando faz um gol Chega na igreja Eu tenho vergonha de levantar a mão Aí eu falei Isso é comigo Isso é comigo Mas eu vou ter que perder a vergonha Aí no outro dia Eu passei mais um banco para frente No outro mais para lá Daqui a pouco Eu estava bem pertinho Das barbas dele Que era barbudo Antigamente Aí eu perdi a vergonha Pronto Aí eu fiquei levantando a mão Também e tal Aí eu disse Aí eu Quando eu vi que era verdade mesmo Que eu conheci ele pessoalmente O testemunho de vida do meu pastor Ele tem testemunho para 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 Assinar o que prega Porque se nós pregamos o evangelho Nós temos que dar testemunho Com as nossas vidas Daquilo que pregamos Porque senão nós somos falsos Nós somos hipócritas Nós temos que viver Aquilo que falamos Eu não sou pregador Eu não sou pregador Mas eu já fiz muitos evangelismos Em praça Às vezes eu dou uma palavra assim Como eu estou falando aqui Não é pregação Mas aquilo que eu falo Eu tenho que viver aquilo ali O meu passado ele apagou O meu passado ele perdoou E depois daqui para frente É uma nova criatura Então Quando você entregou a vida para ele Quando você recebeu o nome dele No seu batismo Que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo Batismo bíblico Quando nós recebemos Que passamos a ser herdeiro dele Da nossas vidas De tudo que ele tem Dos céus e da terra Que nós somos herdeiro dele Ele é nosso pai E nós temos que receber O nome dele no batismo Dali para frente Ele apagou o nosso passado E nós somos Uma nova criatura Então qualquer um de vocês Que está aqui Qualquer um Sem exceção Pode ter alguém aqui Viciado em droga Pode ter alguém aqui Em adultério Se você hoje se arrepender Se você entrega a vida Para ele Ele perdoa todo o teu pecado Ele apaga todo o teu passado Ele te leva Ele te leva para o céu Para morar eternamente Junto com ele Então esse é o objetivo Do evangelho Esse é o objetivo Pelo qual o evangelho É pregado E qual é o evangelho Irmão Genuíno Que tem milhares de igrejas A palavra A bíblia sagrada Não é placa de igreja Não é o tabernáculo Que eu congrego Que ele é pastor Não é a igreja batista Assembleia católica E etc É a palavra do Senhor Ele vai julgar o mundo Pela sua palavra Não por placa de igreja Nós temos milhares de igrejas Quantos céus nós temos? Só um Quantos deus nós temos? Só um Mas tem um inferno Tem um céu e tem um inferno Tem os dois caminhos Para nós seguirmos Se nós seguirmos O caminho do bem Se nós seguirmos O conselho de Deus Nós viemos para o céu Que é a nossa salvação Se nós seguirmos O caminho errado O nosso caminho É o inferno Não sou eu que estou falando A palavra de Deus Então ele vai julgar Pela palavra E não por placa de igreja Então aquele que está Pregando a palavra Com fidelidade Do jeito que ela está escrita Este vai se salvar Este vai morar Com Jesus no céu Mas eu vou parar Aqui Eu vou pregar no lugar dele Eu vou aqui Eu gosto muito de um hino Sempre quando tem um evento Assim Eu gosto de cantar Estou um pouco roubo Que estava gripado Mas vou ver se dá Porque eu já tive oportunidade Em Israel Lá onde o meu Jesus pisou Com uma caravana Inclusive com o nosso pastor Fui quatro vezes Graças a Deus Se Deus quiser E nós andamos lá No mar da Galileia E tem um nosso irmão Que cantou lá Dentro do barco Um jovem Um certo galileu Eu gosto muito desse hino E lá naquele barco Esse hino marcou O meu coração Então sempre quando tem Um evento assim Eu gosto de louvar esse hino Porque eu sempre lembro Eu sempre lembro Eu gosto muito desse hino Porque se não fosse Este certo galileu Que um dia andou Naquele barco Com os pescadores Nenhum de nós estaríamos aqui É graças a ele Que estamos aqui Na presença dele Reunidos Graças a ele Então Um certo galileu Acho que ré maior vai dar Vou tentar me lembrar da letra Se eu errar me desculpe Me perdoe Certo dia À beira-mar Apareceu Um jovem galileu E quem o escutava E o seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama Sua fama se espalhou Todos viam ver O fenômeno Do jovem pregador Que tinha Que tinha Que tinha Tanta Aquelas praias Naquele mar Naquele rio E em casa E em casa Diz daquilo Aquela estrada Naquele sol O povo a escutar Estórias tão bonita Seu jeito amigo De conversar De conversar Enchia o coração De paz De paz tão infinita E o seu nome Era Jesus De Nazaré Sua fama Se espalhou E todos Viam ver O fenômeno Do jovem Pregador Que ainda Tem Tanto Amor Em plena Rua Naquele chão Naquele poço E em casa Diz Simão Naquela Relva O entardecer O povo Viu Nascer A paz E uma esperança Seu jeito Puro E perdoar Fazia O coração Voltar A ser Criança E o seu nome Era Jesus Luz De Nazaré Sua fama Se espalhou E todo Que eu Vê O fenômeno Do jovem Pregador Que tinha Tanta Amor Certo dia Ao tribunal Alguém levou O jovem Galileu Ninguém sabia Qual foi o mal Qual foi o mal E o crime Que ele fez Quais foram Seus pecados Seus jeitos Néstor De denunciar Mexeu na posição De alguns Privilegiados E mataram A Jesus De Nazaré Que no meio De ladrões Puseram Sua Cruz Mas o mundo Ainda não Ames De Jesus Que ainda Tem Tanto Amor Mas ele Não ficou Morto Para nossa Vitória Ele Ressuscitou Vitorioso Ressuscitou E após Três dias A vida Ele Mortou Ressuscitado Não Morre Mais E está Junto Com o Pai Pois ele É o Deus Eterno Pois ele Vive Em Cada Lar E onde Se encontrar Coração Fraterno Proclamamos Que Jesus De nada Glorioso E triunfante Deus Connosco Está Ele É o Cristo E a razão Da nossa Fé E um dia Voltará Aleluia E o E eu estou te esperando, vou ter e aguardando o dia da vitória Já se ouve na terra, a voz do profeta Ó irmão, acorda, levanta, desperta Se tu fores santo, diz ante mim, diz pai Que a nossa fé de rapto está nas mensagens Vem, G2, eu já te espero Vem, G2, a missão vai andando Vem, G2, eu estou te esperando, vou ter e aguardando o dia da vitória A mensagem da hora está sendo pregada E a igreja eleita está sendo chamada Os eleitos tirados, saem a dominações Para que não ficarmos na tribulação Vem, G2, eu já te espero Vem, G2, a minha alma é dela Vem, G2, eu estou te esperando Contente e aguardando o dia da vitória Eu queria convidá-los para ficar em pé E vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 7 Talvez a escritura não tenha nada a ver com o momento Talvez Com certeza, 100% que não tem Mas quem sabe tem muito a ver com o momento Não tem nada a ver com o momento Mas vai ter tudo a ver com o momento Vamos ver o verso 40 E respondendo, São Lucas 7,40 Quem não encontrou, me acompanhe E respondendo, Jesus disse-lhe Simão, uma coisa tenho a dizer O irmão José Genuíno cantou aqui Lembrando Jesus na casa de Simão Então deixa eu falar um pouco sobre Jesus na casa de Simão E ele diz Diz-lhe a mestre Um certo credor tinha Dois devedores Um devia-lhe quinhentos dinheiros E o outro cinquenta E não tendo eles como pagar Perdoou-lhes a ambos Diz-lhe, pois, qual deles o amará mais E Simão, respondendo, disse Tenho para mim Que é aquele a quem mais perdoou E ele lhe disse Julgaste bem E voltando-se para a mulher Que nós vamos entrar no assunto Disse a Simão Vês-tu esta mulher? Entrei em tua casa E não me destes água Para lavar os meus pés Mas esta regou os meus pés com lágrimas E os enxugou com os cabelos de sua cabeça Não me deste ósculo Mas esta, desde que entrou Não tem cessado de beijar os meus pés Não me ungiste a cabeça com óleo Mas esta ungiu os meus pés com um guento Por isto te digo Que os seus muitos pecados Lhe são perdoados Porque muito amou Mas aquele a quem pouco é perdoado Pouco ama Disse-lhe a ela Os teus pecados te são perdoados E os que estavam à mesa Começaram a dizer entre si Quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher A tua fé te salvou Vai-te em paz Senhor, esta é a escritura Que senti dirigido a falar Quero apenas que o Senhor tome este ambiente Domine cada coração Cada pensamento E ponha em nós o resultado final No nome de Jesus Amém Assentai-vos, irmãos Então Eu quero aqui formar um drama Vamos montar um drama aqui Hoje Com esta escritura que nós acabamos de ler Era um dia, talvez, não 17 de dezembro Hoje, 17 de dezembro Mas aquele talvez não fosse 17 de dezembro Mas era um dia como qualquer um dos dias E um certo homem Chamado Simão Um religioso Um fariseu Chamou um dos seus servos E Formulou Um pequeno bilhete E enviou Pela mão do seu servo Mensageiro A ir procurar Jesus E entregar aquele recado E o recado Era Eu vou fazer um jantar na minha casa E eu gostaria que você viesse ao jantar Era O Simão Convidando a Cristo Então aquele Mensageiro Ele se pôs a toda velocidade E saiu de aldeia e aldeia Escuta Alguém sabe onde Jesus está? E alguém disse Ele passou ontem aqui Ele foi para tal lugar E daqui um pouco ele foi a tal lugar E aquele homem estava já Há algum tempo Procurando Jesus Para entregar Aquele bilhete Que tinha nele Um convite Para um jantar Para um grande momento Ele havia convidado Muitas pessoas Para estar ali E num dia Ele encontra Jesus Em uma reunião E vem a Jesus E apenas entrega o bilhete E diz Aqui olha O meu patrão O meu senhor Pediu que lhe entregasse Este bilhete E Jesus tomou Aquele bilhete Aquele convite E o leu Dizia mais ou menos Assim Deixa eu parafrasear Isto aqui Para ficar fácil 17 de dezembro Vamos ter Um jantar Eu queria que você viesse a ele E Jesus leu Aquele recado Aquele convite E parou Por um momento E respondeu Dizendo Diga a ele Que eu irei Dia 17 Eu vou estar lá Eu creio Que ele veio Aqui não é a casa do Simão Mas eu estou apenas Aplicando Então aquele homem Estava feliz Porque ele já tinha Um recado Para levar de volta Para o seu senhor Positivo A viagem Tinha dado certo Os dias Que ele saiu Procurando Jesus Agora estava Tudo confirmado Tal dia Ele iria Para aquele jantar E ele voltou Às pressas Para dar a notícia Para o seu senhor E disse O encontrei E ele disse A resposta A resposta foi positiva Ele vai Isto parece Que foi tudo Mas aí O profeta de Deus Disse Que situação Que oportunidade Aquele homem Foi apenas Levar Um recado Para Jesus E ele esteve Na frente Gente Parece um pouquinho Parece uma coisa Muito comum Mas ele esteve Frente a frente Com Jesus Você já parou Para pensar O que é estar Frente a frente Com ele Com alguém Que podia olhar Para dentro de você E saber Tudo o que você pensava E tudo o que você já fez E tudo o que você era Saber todo o seu histórico Saber o que iria lhe acontecer Saber por que ele estava ali Naquela hora Aquele homem Não soube Aproveitar A oportunidade Que ele teve De se encontrar Com Jesus Eu tenho Bom Zé Genuíno Foi cantar Que falou sobre Israel Eu sei o que é ir a Israel Eu sei o que é estar Naqueles lugares Eu sei o que é estar Naquele mar Eu sei o que é passar Por onde ele passou Parece que você está vivendo O mesmo momento E a expectativa É muito maior E se eu o encontrasse Com ele A pergunta Vem aqui Hoje Se você o encontrasse Se você o encontrasse Frente a frente O que você falaria Com Jesus Você que estou falando Com todos O que você diria A ele Frente a frente Olhando na sua face Aquele homem Apenas Fez um trabalho Profissional Entregou o bilhete Esperou a resposta E correu de volta Ele perdeu a chance De ter conversado Com Jesus Exposto a sua maior necessidade Exposto A necessidade Eu vou Ser bem direto A necessidade maior De que todos nós Que estamos aqui Temos Não é dinheiro Não é fama Não é sexo Não é nada Dessas entretenimentos Mas pare um pouquinho E seja honesto com você Você precisa Ou não De ser perdoado Amém Eu queria que você Olhasse para dentro Da sua Consciência Eu costumo falar isto E não tem como Não falar Neste ambiente Com estas centenas De pessoas Assentadas aqui Não tem Um de nós Um de nós Que não tenhamos Comitido Coisas Muito feias Na nossa vida Não há um dos senhores Seja de cabeça Branca Ou seja novo Que não tenha Do que se envergonhar Aqui todos Sem exceção Já mentiram Ou diga Que eu estou errado Quantos estão aqui Que poderiam dizer Eu nunca roubei Estou falando Eu estou falando Com um grupo De ladrões Você roubou Da mamãe Uma moedinha Roubou Um brinquedinho Roubou Uma bonequinha Uma coleguinha Você fez Alguma coisa E não existe Para Deus Pecadinho E pecadão Existe pecado Se você roubou Você é ladrão Você pegou O troco A mais Do cobrador Do vendedor Você pegou O que não era seu Não há Aqui ninguém Que não tenha sido Hipócrita Fingido Vivendo Uma cena De ator Cuidado Com a sua vida Não há aqui ninguém Que não tenha Escondido Atrás Da sua história De sério Atos horrorosos Escondidos Nos banheiros Dentro dos carros Nos quartos Nos escuros Nos becos Nos cantos Dos muros Todos temos Coisas feias Escondidas Na nossa história De vida Não há ninguém Aqui que tenha Coragem De deixar Que a sua vida Fosse colocada Uma tela Aqui Passada Do seu filme No dia marcado Eram tendas E aquilo Passar Jesus No canto No canto Da sua casa Tem alguém Aqui Se Jesus Fosse na sua casa Deixaria Lá no canto Não olharia Nem para a cara Dele Ei Eu estou perguntando Para você E quantas vezes Acontece isso Uma mulher Prostituta Prostituta Da sua casa Encontrou a cidade Vazia Porque todos Estavam se dirigindo A casa Do Simão Era para lá Que estava a atenção E ela parece Que estava sem freguês Para aquela noite E ela começou A andar E começou A andar E as ruas Vazias E daqui um pouco Ela olhou E viu Que na casa De Simão Havia uma churrasqueira Um fogo Um cheiro De churrasco Alguma coisa Está acontecendo E ela se dirigiu Apressadamente Para aquele local E qual não foi Sua surpresa A olhar Dentro daquela casa Naquela tenda Naquele lugar Aberto Estava Cristo Lá no canto E as pessoas aqui E ela disse É minha chance É minha oportunidade Eu vou encontrá-lo hoje Ela correu de volta Na sua casa E disse O que eu posso fazer Eu gosto disso, gente Eu gosto disso Porque ela voltou E ela correu Na sua casa Subiu Abriu a porta Foi lá E pegou O seu saquinho De moedas Ganha De prostituição Ela vendia Seu corpo Ela disse Eu preciso Comprar alguma coisa Para levá-lo E ela então Pega a sua moeda E corre até a loja De perfumes Que já estava Também fechando Porque todos Estavam interessados Era na festa E correu Até a loja E disse Eu quero comprar Um vidro de alabasto Aqui com Este ungüento Precioso E disse Você O dono a subestimou E disse Você não tem dinheiro Para pagar Você não dá conta De pagar Ela disse Quanto custa? Ele disse Tanto Ela despejou O seu saquinho Com dinheiro Com dinheiro Jesus está aqui Jesus está aqui Mas você É legítimo Aqui Ela entrou Ela vazou A sentinela E entrou E se jogou Nos pés de Jesus Eu gosto de Jesus Gente Pense Pense em alguém Mas Saia de perto De mim Você que tem pecado Saia de perto De mim Eu já disse Para você Que não tem Um de nós Aqui que presta Não adianta Ficar ofendido Comigo Que você Não presta Que você Tem coisa Precisando De acertar Na sua vida Essa é a grande Verdade Do assunto Estou errado? Não Essa é a verdade Se você Não tem coragem De chamar Para cima De si Eu tenho Eu sei Que eu já fiz Muitas coisas Erradas Na minha vida E eu estou Dizendo aqui Que este Jesus Não joga Você fora Porque você Cometeu Coisas erradas Ele está pronto Para perdoar Seus pecados Você me ouviu dizer Ele está pronto Para perdoar Seus pecados Posso repetir Ele está pronto Para perdoar Seus pecados Então o Simão Se levantou Arrogante Porque era religioso Eu tenho Nojo Eu tenho nojo De religião A religião Engoma As pessoas Falsifica As pessoas E faz com que As pessoas Se tornem Arrogantes Achando que Você não é Da minha religião Você está perdido Esse era o Simão Que estava Censurando Uma prostituta E era Tão devedor Como ela Então o Simão Se levantou Junto com Seus comparsas E disse Se ele fosse Quem ele é Ele saberia Quem é a mulher Que está nos pés dele E ele conhecendo Os pensamentos Você está pensando Que ele não conhece O que você está Pensando aqui Não Hein Você está pensando Que não conhece Não se estribe Na sua religião Não Viu E nem na sua Moralidade Não Tente encontrar Que você Vai entender Que hoje A tarde Este Jesus Está aqui Convidado Por esta família E não veio aqui Não está sendo Jogado de lado Não Está sendo honrado Aqui Glória a Deus Glória a Deus Mas o Simão Então parou E disse Se ele Fosse O que ele Diz que é Ele saberia Quem está Aos seus pés Quem é Aquela mulher E Jesus Parece que Deu uma risada Naquela hora Ele disse Ô Simão Simão Eu tenho uma pergunta Para te fazer E o Simão Parou Disse Simão Me diga uma coisa Um homem tinha Dois credores Um devia Quinhentos Dinheiro E o outro Devia cinquenta E nenhum deles Tinha condição De pagar a dívida Eu vou parar Aqui um pouquinho Para perguntar Você pode Pagar a dívida Do seu pecado Me mostra Quanto de dinheiro Você tem Que é capaz De pagar A dívida Do seu pecado Eu vou lhe mostrar Pela Bíblia Que a Bíblia Diz que o homem Mais rico O maior milionário Mais rico Do mundo Quando tentasse Pagar seu pecado O dinheiro Faltaria É muito pouco Ainda Não se paga Não tem dinheiro Que paga Pecado Gente Não se ofenda Comigo Não Eu estou Querendo ser franco A igreja católica Mentiu Para o povo Que você pode Fazer uma missa De trinta dias Para tirar alguém Do purgatório Que você pode Rezar Que você pode Tanta coisa Que foi inventado Isto é mentira Isto não vale nada Dinheiro Não paga Preço De pecado Foi por isto Que o Pedro Escreveu Dizendo Não com ouro E nem com prata Mas com o precioso Sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Sangue no sete Só alguém inocente Poderia ser o meu salvador Só alguém que nunca Cometeu pecado Que nunca pecou Contra o próximo Que nunca roubou Que nunca adulterou Que nunca mentiu Que nunca fez nada errado Poderia parar Para oferecer a mão De perdão Para todos nós Simão eu tenho uma pergunta Para te fazer Um homem tinha dois Credores Um devia quinhentos Um devia cinquenta E como eles não tinham O que pagar Eu quero dizer Você pode ter pecado Menos Só te dar uma ideia Se eu já roubei Alguma coisa Eu sou ladrão Se eu não estou no Roger Ou no presídio Máximo Mas eu roubei Eu tenho uma dívida Se eu menti Não, mas não foi Mas eu menti Eu tenho uma dívida Eu poderia sair citando Então Uns devem mais E outros devem menos Mas você não tem como pagar É verdade E ele resolve Mas que coisa Isso é muito grande Eu fico pequeno Como pregador E ele resolve Perdoar a todos Eu vou parar Eu vou parar aqui Para te fazer A mesma pergunta Que ele fez Para o Simão Escuta Você é doido Joga pedra Rasga dinheiro Você não sabe Que você tem coisa Que você fez E que aquilo vai te colocar Num lugar de separação Escuta Se você não é doido Tenha sã consciência Por que você hoje Não aceita Jesus Como teu salvador Alguém que quer dizer assim Eu quero perdoar O seu pecado Parece que você é doido Se tiver alguém Louco aqui Vai dizer Eu vou deixar para amanhã Mas se tiver alguém Com a sã consciência Dizendo o que o senhor está falando Eu não sou Aquele mensageiro Que tive diante de Jesus E perdi a oportunidade De ter pedido perdão Para ele Eu sou aquele Que vim aqui hoje Se ele me der Uma oportunidade Disser para mim Eu te perdoo Eu agarro Em sua palavra E eu aceito O meu perdão Aqui hoje à noite Eu quero te fazer uma pergunta Você é doido? Deus é um ser Preste bem atenção Incapaz de mandar alguém Para o inferno Não Deus não mandará Uma só pessoa Para o inferno Quem o vai mandar Ou quem vai escolher O caminho do inferno É você Que não quis ser perdoado E permitirá Que os teus pecados Você sabe Te conduzirão para lá E quando você chegar lá Não diga Deus é ruim Não diga Eu não quis ser perdoado Porque eu estava Em 17 de dezembro Na casa do Zé Genuíno Naquele culto E ação de graça E foi dito Pelo pastor Que Jesus estava ali Está ou não? Ele cumpre o seu compromisso Ele disse que viria aqui Ele disse que viria aqui Ele está aqui Ele é aquele mesmo Que estava na casa de Simão Ele é aquele mesmo Que perdoa pecado Ele é aquele mesmo Que você pode ter pecado Um pouquinho Ou pecado muito Mas você é pecador Não há ninguém aqui Que não seja pecador E agora eu estou apresentando A você O Salvador Amém 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 Gente, eu dou vontade De largar esse microfone aqui Fazer uma pergunta Tem algum doido aqui? Ou tem alguém Com a mente saudável aqui? Que quer dizer assim Eu vou voltar para casa Com o meu passado Perdoado Eu queria perguntar Quem é que gostaria Sabe que você já errou E tem coragem De se levantar Coragem Isso não é para frouxo E para covarde não É para a gente Que tem coragem De encarar os seus próprios erros E dizer Eu já errei Eu estou precisando De perdão Religião não me salva O que eu preciso É do perdão de Deus Na minha vida Amém 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 E eu lanço Esse desafio aqui Onde está o primeiro Que tem coragem De levantar Do seu assento E vir aqui a frente Para receber uma oração Para que seu passado Seja perdoado Pode vir, senhora Pode vir Pode vir Eu quero ver aqui Agora os corajosos Eu quero ver Aqueles que querem Aceitar O perdão Dos pecados Eu não estou pregando Religião aqui Eu estou pregando O perdão De pecados Glória a Deus Não, eu sei Que tem muito mais gente Que está sentada aí Com cara de bonzinho Não adianta não Olha para o espelho Que você vai ver Que você está precisando De ser perdoado E que você está diante De uma chance De ter seu passado Limpo hoje E voltar para casa Dizendo Jesus Me perdoou Eu não quero ninguém Com os olhos abertos Agora Eu sei que é uma hora séria E eu sei que é uma hora Em que o diabo Inibe as pessoas E diz Eu já sou de tal igreja Eu já sou religioso Eu não estou perguntando Se você é religioso O Simão também era religioso E Jesus disse Você me deve uma conta também E aqui todos nós Estamos devendo uma conta Será que você não está vendo Que ele quer pagar Sua conta hoje Porque sabe que você Não tem condição de pagar A igreja não paga Aleluia Eu tenho bastante pessoas aqui Mas eu tenho mais pessoas aqui Que eu sei que você Na sua consciência Sabe Que você está condenado Que você não terá como esconder Aquilo diante dele Mas ele está chamando você aqui Eu quero que você tenha coragem Você fez tanta coisa errada Tenha coragem Tenha coragem de se levantar agora Tenha coragem de sair do seu banco agora Tenha coragem de vir aqui a frente agora Tenha coragem de dizer Eu, eu, eu quero ser perdoado Ei Meus visitantes Ei Este é o momento Este é o momento único Eu não preciso formar um sermão De duas horas Eu só queria que você Não perdesse esta oportunidade Hoje à noite Escuta Ouça a minha voz Ei Ouça a minha voz Não deixe esta voz Gritar nos seus ouvidos No dia do julgamento Dizendo Jesus Dizendo Eu estava lá Eu usei a boca daquele pregador Eu disse que queria perdoar você E você ficou assentado aí Duro Mas que esta voz Daquele dia Possa aparecer Dizendo Jesus me chamou Para ser perdoado E eu aceitei O meu perdão Eu ainda Eu ainda Não estou satisfeito Eu ainda não estou satisfeito Porque eu estou olhando Para a cara das pessoas E eu sei muito bem Que você sabe Que você está errado Mas que existe aí Está na hora de você levantar Do seu banco Está na hora de você levantar Não Não vá para casa Sem acertar Não Tenha coragem Se levante Ou você acha Que aquilo que você fez Escondido Simplesmente está certo Isso deporar contra você Por que você continua sentado Resistindo o chamado E aquilo que envergonha Vai ser mais grato a Deus Aleluia Glória a Deus Nós somos agradecidos Pelo perdão Dos nossos pecados Não estou aqui Condenando você Não estou aqui Humilhando você Não estou aqui Maltratando você Estou aqui dizendo Jesus ama você Jesus quer perdoar você Ei, ei Tenho bastante pessoas aqui Esse teclado pode ser mais baixo um pouquinho Eu tenho bastante pessoas aqui Talvez você não entenda Por que a minha insistência A minha insistência Não é para aumentar Os membros da igreja A minha insistência É para esvaziar o inferno É para esvaziar o inferno É para que você Possa ter acesso ao céu A presença de Deus E eu estou vendo Gente com os olhos abertos Quando deveria estar Com os olhos fechados Intercedendo Todos os que estão aqui Que querem seus pecados Perdoados Eu quero que você Levante a sua mão agora Eu quero que você Abra a sua boca Eu quero que você Não confie apenas Na minha palavra Eu quero que você Creia no que vai sair Da sua boca agora Eu quero que você Abra a sua boca E diga Jesus me perdoa Eu vim pedir perdão Senhor Eu quero o perdão Da minha vida Senhor Eu quero voltar Para casa Perdoado Eu não quero nada Nada disto Na minha vida Mas eu quero voltar Livre desta carga De pecados Na minha vida Será que você tem coragem De abrir a boca Ou já fechou a boca E dizer Jesus O Senhor me perdoa hoje O Senhor me dá Este alívio hoje O Senhor me faça Ir para casa Diferente hoje Eu vou te amar A partir de hoje Eu vou ser agradecido Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus E Jesus E Jesus olha Para aquela mulher E diz Perdoados São os teus pecados E Jesus olha Para você Que crê aqui Hoje à noite E diz Os teus pecados Estão perdoados Alguém crê E diga amém Aleluia Glória a Deus Aleluia Se você crê Que Jesus Perdoou seus pecados Pelo menos Dê uma palavra De gratidão Diga pelo menos Obrigado Jesus Obrigado por me perdoar Obrigado por me chamar Obrigado Por ter paciência Comigo Obrigado por querer Tão bem para mim Senhor Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Louvado seja o nome Do Senhor Agora você ouça Este Jesus Ele perdoou Uma mulher Apanhada em adultério Ia ser apedrejada As pessoas Estavam acusando Aquela mulher Não importa o que as pessoas Vão dizer Que você já fez Você já fez E Jesus pegou O que você fez E jogou no mar Do esquecimento Acabou Amém Amém É o que Jesus Diz É o que Jesus disse Para ela Agora Vá E não Peques mais Amém Agora vá E não repita Estas coisas Amém Agora vá E lembre-se Que eu te perdoei Amém E não faça Isto mais Você está me ouvindo Amém Se você foi fingido Não seja mais Você está me ouvindo Amém Tem certeza Que você está me ouvindo Amém Isto é o que Jesus Está dizendo Para todos Amém Agora Eu vou ainda Complementar Sabe este lixo Que foi a história Da sua vida Que Jesus perdoou Que você não quer Nem que as pessoas Saibam Eu queria Convidar você Para pegar este lixo Que só você E Jesus Conhece E seguir com ele Para dentro De um tanque De água Para ser Batizado Isto quer dizer Para pegar Aquilo E sepultar E enterrar Aquilo E dizer Ficou lá E eu volto Para casa Sem ele Então Aqui está A palavra Arrependei-vos E cada um Seja batizado Não me diga Como disse O irmão José Genuíno Mas eu fui batizado Quando criança A Bíblia nunca Disse isso Criança Não tem De que se arrepender É você Que sabe As coisas erradas Que precisa Se arrepender E agora Se batizar Porque batismo É sepultamento É pegar As coisas Que você Já fez Errado E dizer Eu vou lá Sepultar Então Voluntariamente Venha se batizar Eu convido Vocês A serem Perdoados E convido A vocês A deixarem As coisas Erradas E convido A vocês Se batizar Em nome De Jesus Cristo E como disse O irmão José Genuíno Se tornar Herdeiro Se tornar herdeiro De tudo Que Deus Tem nos céus E na terra Este É o propósito Deste culto A pergunta é Está feliz Irmão José Genuíno? Cadê Irmão José? O senhor Está feliz De ver Estas pessoas Aqui? Muito feliz Graças a Deus E aqueles Que estão felizes Vamos aplaudir Ao senhor Por ser Tão bom E tão misericordioso E dar Esta vitória Irmão José Genuíno E a todas Estas pessoas E a todos nós Ei Dê um glória A Deus Aí bem forte Dê um glória A Deus Aí bem forte Aleluia Glória a Deus Ó Olha Eu não vou Constrangir ninguém Eu não vou Obrigar ninguém Mas me dê esta honra Hoje Depois da escola Bíblica Uma senhora Que me assistia Na televisão Há cinco anos Atrás Depois pela internet Ela chegou lá E disse Eu pertenci muitos anos A uma denominação E eu venho Acompanhando o senhor Mas hoje Chegou o dia Eu vim aqui E faço questão Que o senhor Me batize Eu disse Irmão Dieta ali Vai te batizar Ela disse Não Eu quero que o senhor Me batize Eu disse Tá bom Eu vou descer Dentro das águas E vou te batizar E fui lá E batizei Ela e a filha Duas pessoas Sabe em nome de quem? Em nome do Salvador Jesus Cristo Daquele que morreu Daquele que é nosso Nosso Pai Aleluia Aleluia Então eu quero dizer A cada um de vocês Que estão aqui Que não são batizados Em nome de Jesus Cristo Me coloco A sua disposição Podem ir lá Diga Pastor Olha o senhor Diz que me batizaria Eu não vou dizer Irmão de E Você disse Não Foi o senhor Diz que me batizaria E eu vou entrar Dentro das águas Com você E com muita alegria Teremos a presença Dos anjos Jubilando Cantando Felizes Alegres Lá no céu Uma festa acontecendo E eu te levando Invocando sobre você O maior nome Que existe Que é o nome De Jesus Cristo Glória a Deus Glória a Deus Eu só queria Só queria agora Depois que me coloquei A sua disposição Dizer Vá Só levar uma muda de roupa E eu vou te batizar Só isto Só isto e nada mais Leve o seu coração pronto E uma muda de roupa E diz Eu vou me batizar E eu vou batizar você Glória a Deus Eu vou deixar você Voltar para o seu lugar Não se esqueça Disto Se você precisa Do endereço Irmão Zé Genuíno Que te convidou Que você está na casa dele Terá prazer de te dar Não vá para casa Sem levar o endereço E sem Ir com o propósito De voltar E se batizar Em nome de Jesus Volte para o seu lugar E se assente agora E nós vamos continuar Aleluia Porque ainda eu quero dizer Que Jesus Cumpre todos os seus compromissos Ele veio aqui para perdoar Ele veio aqui para perdoar Mas ele veio aqui para libertar Ele veio aqui para transformar Ele veio aqui para curar Ele veio aqui devolver a você Uma coisa que você perdeu Quem sabe a alegria Quem sabe a saúde Quem sabe a razão de viver Jesus Cumpre seus compromissos Glória a Deus E foi Desejo do irmão Zé Genuíno Que as pessoas viessem ao altar E eu agora quero orar Por quem está Doente Quem é que quer ficar em pé Aí aonde você está E quer sentir a mão de Jesus Tocar na sua vida Este é um dia extraordinário Este é um dia marcante Na sua história Eu Estou aqui E há muitas pessoas Que estão aqui Sabem que isso Que vou dizer é verdade Eu tenho orado E pessoas Sendo curadas De câncer De câncer De surdez Pessoas São libertas Do poder da morte De doenças De todas as naturezas Eu já vi Deus curar Portanto não há nada Que possa ficar diante Desta oração Se você Crer Eu quero que você mesmo Coloque a sua mão No lugar Aonde está A doença Eu não quero dizer Da sua doença Porque essa doença Não é sua É do capeta É do diabo E você põe sua mão Em cima agora E diz Se você Diga com a sua boca Eu não aceito mais você Na minha vida Você está vencida Hoje Pelo poder Do nome De Jesus Eu quero formar Aqui uma corrente De fé Eu quero que você Acredite Não é sua mão Porque Jesus Vai botar a mão Em cima da tua Aí Aleluia E se você Crer Você sairá daqui Curado Completamente Isto nunca mais Fará porte Da história Da tua vida Há alguém aqui Que crê nisto Senhor Jesus Eu estou pregando Que o Senhor Cumpre os teus Compromissos O Senhor O Senhor disse Que iria na casa De Simão E o Senhor Foi O Senhor disse Que iria na casa De Zaqueu E o Senhor Foi O Senhor disse Que viria aqui Na casa Do irmão Zé Genuíno E o Senhor Está aqui E o Senhor Já perdoou Pessoas Aqui hoje E agora Eu oro Que o Senhor Cure cada doente Que está aqui Hoje a noite Que este povo Tenha saúde Que as doenças Desapareçam Sai da vida Do povo No nome De Jesus Cada poder Da doença Seja diminuído Seja reduzido A nada Que haja Células Novas Brotando Neste corpo Agora mesmo E que haja Milagres E maravilhas Acontecendo Agora mesmo Eu oro Pai Que estas Bençãos Sejam Concedidas Porque o irmão Genuíno Desejou Que orasse Pela sua Irmã Que teve um problema De AVC Irmã Josefa Telma Eu vou orar Eu vou botar As minhas mãos Talvez Não sei se tem Ou não Consciência Mas a vida Desta senhora Não será A mesma A partir de agora Porque eu não Ponho a minha mão Eu ponho a mão No lugar De Jesus Cristo Cura pra mim Esse micro Aleluia Mais um milagre Senhor Aleluia Glórias ao nome Do Senhor Glórias ao nome Do Senhor Levante a sua mão E glorifique A Deus Jesus te abençoe Jesus te guarde Jesus te proteja Jesus te faça Feliz Ei Que haja um sorriso Na sua face Haja alegria Na sua casa Haja a benção De Deus Sobre a sua vida Que Jesus Abençoe Este lar Abençoe Estes irmãos Que aqui Habitam E possa Também ir Para tua Casa E habitar Ali Glória a Deus E assim Como este Irmão Tem sido Fiel E dedicado A sua vida Ao evangelho Que você Também Dedique A sua Escute O que eu vou Lhe dizer E grandes Coisas O Senhor Fará Por você Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Obrigado Por ter vindo aqui Obrigado Vocês Que vieram De todos Os lugares Até De Santa Catarina Do Pernambuco Aqui Da Paraíba De todas As cidades Olha Jesus Te guarde Te abençoe De maneira Rica Glória a Deus Obrigado Por ter paciência De me ouvir Que Deus Abençoe Você Grandissimamente Finalizando Agora Esse grande Momento Aqui De culto De ação De graças Na casa Do Irmão Agenuíno Que foi Uma benção A gente Teve momentos Especiais De muito Louvor De depoimento O testemunho Do próprio Irmão Agenuíno Da sua conversão Como é que foi Que foi um momento Realmente Bem Interessante De homenagem E Fechando Com chave De ouro A pregação Do pastor César Que foi uma pregação Curta Mas uma pregação Direta Oferecendo Perdão De pecados E várias Pessoas Vieram A voltar E pedindo Perdão Foi realmente Maravilhoso E agora O Irmão Agenuíno Ofereceu Um lanche Aqui Ninguém podia Sair Sem comer Um pouquinho E está aqui Uma fila Enorme Para as pessoas Pegarem um kit De lanche Para voltar Para casa Alimentado E muito bom Muito bom A gente vai filmar Um pouquinho Para vocês Poder acompanhar Quem não veio Acompanhar Isso aí Pela nossa transmissão E aí temos várias Pessoas aqui Muita gente O lanche Aqui está disputado Deixa eu ver O que é que tem aqui De lanche Deixa eu ver Tá bom Vai pegar o lanche Vai rápido Tem suco Tem lanche Aqui a vontade Cadê o lanche Tem lanche aí Para a gente Ou não Vai aparecer Estão negando Estão negando O lanche Para a gente Aqui está filmando Aqui peguei o meu Peguei o meu lanche E as irmãs Estão fazendo Trabalho As irmãs Estão fazendo Trabalho bonito Aqui Compartilhando Isso com as pessoas Irmão Zé Genuíno E a irmã Cristina Com um coração enorme Já oferecendo Esse para ninguém Botar para casa Com fome Isso é muito Vale Isso é muito bom Mas vamos dar uma volta Para vocês conhecerem Mais um pouquinho Aqui da casa E aí Deve ser alguém De fora Que vem Eu era puro Eu perdi Eu perdi Eu te amo E me perdi Para me esperar Ele vira Para ir E para me aproveitar Eu era puro A treva E ele puro O trevista aqui Uma pessoa O irmão Que veio De mais longe É muita consideração O rotor Voou na verdade Quase 4 mil quilômetros Para estar aqui Jota com a gente Com o irmão de E E adorando Irmão Ayrton De Joinville Vem direto De Santa Catarina Para prestigiar Esse momento Aqui na casa Do irmão É genuíno Fala aqui para o povo E aí como é que foi Valeu a pena Ter voado tudo isso Tivemos momentos maravilhosos Tivemos Uma Uma coisa extraordinária Quando tivemos A mensagem Que chamou o povo Para arrependimento Isso mostrou Que Deus Está conosco E estamos fazendo Tudo Para que Deus Seja louvado Porque Deus Procura os verdadeiros Adoradores Deus abençoe Você que foi Escutar esse vídeo Essa mensagem Deus abençoe A sua vida E sua família Em nome de Jesus Vai pensar numa área boa Que eu gostei Parece a Europa Parece a Europa Esse gramado Dá para fazer piquenique Quem gosta é menino Menino faz uma festa E está um climinha bom Ventilado Sabe Um domingo bem arejado A gente vira a noite É que eu vou pedir Para a gente ficar Aqui a noite Dá para botar Uma barraquinha Aqui Ficar comendo Cantando E com gente boa Do lado O negócio fica bom Que coisa boa Que área privilegiada O irmão tem Aqui Estamos entrando aqui Na casa do irmão Zé Genuíno E aqui de cara A gente vai encontrar A família Que é a família Filha Filha Membro Filho Aqui Quem não conhece A família A irmã A irmã A gente não é famosa Essa aqui é a filha dele Qual é o meu nome? Nádia Nádia O Gevo Igor Igor O filho Elton É A Nora A Nora E as netas Quem são as netas? Essa A outra Tem outras netas por aí Coisa boa Então Deus abençoe você Amém E agora vamos aqui Chegar na mesa Na mesa de honra Aqui do povo Aqui do Natal Foi boa viagem Povo importante Aqui Cadê? A irmã Ela fica se vindo A senhora tem que ficar sentada A senhora é afipriando Deixa o povo se vir Volta aqui pra gente Entrar no estado Eu não soube não Ela tem medo de me propondo Vamos a genuíno Meu irmão Primeiro lugar Parabéns Pela casa Amém Muito boa Muito ventilada Eu tinha muita vontade De morar aqui Antigamente Aí fui pra Natal Não realizei esse sonho De morar aqui O senhor realizou por mim O senhor não mora por aqui Mas vamos a genuíno Falar aí pra esse povo Como é que está o coração Como é que foi Pra o senhor Esse momento aqui De curta e ação de graças O coração Acho que está um pouco acelerado Eu não tenho nem palavras Pra falar De gratidão Que eu tenho Pelo nosso senhor Jesus Cristo Porque eu sei Que só é ele Que proporciona Esse momento maravilhoso Se não fosse Tá com medo do microfone Se não fosse o senhor Jesus Ninguém estaria aqui Mas num momento desse Pra mim não tem preço É como eu falei ali No curso Isso não é Por inaugurar uma casa Pelo momento De estarmos Com companheirismo Muitos meus irmãos Aqueles que eu fiz o convite Me deram a honra De comparecer É como eu falei lá Não foi Eles não vieram porque Pelo meu convite Porque Jesus trouxe Claro né Porque se não fosse o senhor Jesus Nem eles E nem eu mesmo Estaria aqui Nenhum de nós estaríamos Então Eu só tenho que ser grato A todos Claro Porque Ouvir É Ouvir Ouvir O meu Chamado O meu convite O meu apelo Para que eles viessem Mas o maior agradecimento Que tem Eu estou tendo No meu coração É com Cristo Porque Eu sei que só ele Pode proporcionar Um momento desse Esse é um momento maravilhoso Que não tem preço E eu não estou aqui Por poder uma casa Vou repetir isso Mais uma vez Não é por poder uma casa Que eu estou feliz Claro que eu estou Todo mundo quer uma casa Não é por isso Mas a presença De todos aqui Daqueles que São do Evangelho Os que também Não são do Evangelho Mas que vieram Isso para mim Me alegra muito Porque eu tenho certeza Tenho certeza No meu coração Que saiu alguma semente Plantada daqui Em algum coração E se ela está plantada Um dia vai nascer E se vai nascer São frutos Para o nosso Senhor Jesus Cristo Então toda honra E toda glória Para o nosso Senhor Amém Amém Irmã Cristina Vem aqui Irmã Cristina Irmã Cristina Irmã Cristina Irmã Cristina Essa é a neta Irmã Cristina Ela tem medo de microfone Não vai falar Não, ela vai falar Irmã Cristina A senhora já imaginava Algum dia na sua vida A senhora receber Quase mil pessoas Na sua casa Irmã E aí O que você está achando? Uma alegria imensa Imensa Eu nem falava Só agradecer Ao meu Deus Todo poderoso A presença De todas as irmãs 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 Te veremos Eu vou contar um segredo Eu vou contar um segredo Conta, conta o segredo A gente gosta de saber o segredo Quando eu comecei A aprendejar esse culto Aí eu disse a ela Eu vou fazer o que? Quando eu vim olhar Por causa do que esse terreno aqui Vai ser um culto Vai ser para mais de 500 pessoas Mas tu tem fé demais, né? Tá vendo aí Não tem que dizer Não tem que dizer Não tem que dizer Amém Irmã Cristina Parabéns Vem pela sua casa Parabéns por ter Hospedado Hospedado Recebido todos nós Ainda com o coração A gente sabe que vocês A senhora é mais quietinha E o senhor é mais da frente Mas eu sei que tudo isso Tem uma esposa que está ali Apoiando por trás Então que Deus abençoe a senhora Que Deus abençoe Ricamente Que Deus é genuíno E que Vai ter de novo A gente pode vir aqui de novo Ou não Vai ter de novo, irmão Zé Vai ter almoço Vai ter Oh, coisa boa Vai ter aniversário Ah, então agora O terreno desse aqui A gente vai todo domingo Todo domingo a gente vai pra cá Então, coisa boa, né E agora estamos aqui Pastor César Augusto Que veio dar a honra De inaugurar essa casa pra gente Que coisa, né Ele teve uma pregação maravilhosa Rapidinha Mas direta ali Muitas almas Muitas pessoas vieram ali Pedindo perdão dos pecados E aí a inspiração de Deus Como foi? Então, a gente fica buscando Nesta hora Uma coisa que dizer Para as pessoas O objetivo do irmão Era ter visitantes E como ele disse O maior prazer Seria vê-los Aos pés de Jesus E qual é o maior prazer de Jesus? É salvar É perdoar Nunca te condenar, né Pra mim foi um momento É viver apenas Que ele cumpra O desejo E o compromisso dele De fazer coisas boas Essa é a mensagem Amém Deus abençoe, Senhor É isso Estamos finalizando Esse momento especial Foi muito bom Só quem teve presente Realmente pra sentir Não foi apenas uma inauguração Mas foi um culto Foi momentos de gratidão De alegria De louvor De arrependimento De conversão E isso só a Deus Para proporcionar no coração De seus eleitos Deus abençoe vocês Ricamente E acompanhe aí A nossa programação Grande Shalom Deus estará aqui neste momento Sua presença É real em meu viver Entregue sua vida Entregue sua vida A seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Deus me trouxe aqui Para aliviar Para aliviar Os teus sofrimentos É ele o autor da fé Do princípio ao fim De todos os teus momentos E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode a fé Fazer fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo é contigo O mundo pode a fé Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Sim Fui Sempre Obrigado.